Aô galera, boa noite, a paz de Cristo com mais uma aula do Contravesse Parede, meu aluno e filho Dom Noa. Pessoal, nós iremos dar continuidade a nossa aula, tá? E hoje é a rabo de arraia, é a meia lua de compasso ou compassada, só que sem colocar as mãos no chão, requer mais um pouco de equilíbrio e de elasticidade, viu pessoal? Então, galera, olha só, a nossa aula de anatomia será a revisão dos ossos da perna, que nós estudamos, para fixar mesmo, tá? E daremos continuidade à aula de primeiros socorros com afongamento. Então, vamos começar? Então, vamos começar com alongamento. Segue nós. Vamos. Vamos. E aí, tá? Aplausos Muito bem. Agora, na frente. Assim. Bem-nos que dois. Vamos lá. Vamos passar também a batalha. Vindo de lado. Ative as mãos no chão. Ative as mãos. Cuidado, filho. E o rabo de arraia. Não colocar as mãos no chão. Vai com mais velocidade. Aumenta o giro. Cuidado. Vamos passar a batalha. Vamos lá. Vamos dar um tom primeiro. Isso. Cuidado, pai. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Escrever. 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 Muito bem, galera. Essa é... Esse é o nosso golpe novo de hoje. A meia lua. Compassado. Pessoal. Não tem segredo. Praticamente. São três golpes. E um. Duas mãos no chão. Compassado. Uma mão de compasso. Sem as mãos. Rabo que arraia. Certo? Agora. Vamos fazer a revisão dos ossos da perna. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Muito bom. O maior osso do corpo humano. É esse da coxa. Chamado fêmur. Certo? Do lado de dentro da perna. Certo? É a tíbia. E o lado de fora. A fibula. Certo? O pé. Tem o nome de tarso. E os dedos. São as falanges. O joelho. Tem uma. Bolinha. Bem em cima dele. A rótula. Ou patela. Vamos falar então do primeiro socorro? Vamos lá. Pessoal. Nós estamos falando de afogamento. É. Vamos dizer assim. Um assunto muito importante. Salvar vidas. E salva. Viu pessoal. Na hora do desespero. Na hora que está afogando. Só quem já passou. Sabe o desespero que é. Então vamos lá. Tem uma pessoa afogando. O que você precisa saber? Identificar. Né. Se a pessoa está. É. Se debatendo. Pedindo por ajuda. Às vezes já está ali um tempo. Deu uma câimbra. Um espasmo. Não está conseguindo subir. Identificou. Eu pulo na água direto. Para salvar. Não. Não. Parabéns. Pode ser duas vítimas. O que eu faço? Se eu olho ao teu redor. Para saber se tem alguém para me ajudar. Eu achando alguém. Eu digo assim. Liga para o bombeiro. Ou o SAMU. Bombeiro. Lembra? Aulas anteriores. 193. SAMU 192. Enquanto eu. Presto socorro. A pessoa deve procurar uma corda. Né. Ou se não. Um fio. Algo. Um rabo. Né. E amarrar um objeto. Que flutue. Tipo um tronco de madeira ali. Né. Leve. Que flutua na água. Ou uma câmara de ar. Uma boia. Né. Ou um pneu. Não é certo? E arremessar. Para quem está sendo afogado. De 3 a 8 metros. 6 de distância. Tá. E vem puxando. Tracionando. Até tirar da água. Essa é a primeira fase. Das nossas manobras. Tá. Na quarta aula. Para a frente. Nós vamos estar falando. Daqui a mais 4 aulas. Sobre as técnicas. De parada. Ressuscitamento. Cardio respiratório. Vamos. Fala Dãozinho. Eu ando só com a minha pai. E com o meu papai. E com a minha mamãe. Isso Dão. Muito bem. Parabéns. O Dão falou. Se vocês ouviram. Ele só entra na piscina. Ou com a boia. Acompanhador. Do papai. Ou da mamãe. Muito bem galera. De Deus abençoado. Tchau.